Eu tô convocando as amiguinha, coleguinha danadinha Pra um negócio diferente Hoje vai rolar mais baguncinha A gente vai perder a linha Aquelas coisas mais pra frente Pode tomar de assalto, subir na mesa Descido o salto, no tema e tremo Vapo, vapo, jogando pro alto Taca a menina, deixa que ela já ensina Quer aprender Arrasta pra cima Pode avisar lá Taradinha, tá, tá Começou, não vai parar Tá, tá, tá Pode avisar lá Taradinha, tá, tá Começou, não vai parar Tá, 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 tá Pode avisar lá Taradinha, tá, tá Começou, não vai parar Tá, tá, tá Pode avisar lá Taradinha, tá, tá Começou, não vai parar Tá, 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 tá Olha aí só como é que ela tá Tá, 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 tá Bota a doizinha pra um Bota a cintura pra sacoalhar Bota a cintura pra sacoalhar Jogando pra baixo, jogando pra cima Bota a cintura pra trabalhar Mota a cintura